Abertura O macarrão já está pronto Ele vai botar no fogo agora Tem que esperar né Olha lá ele está lavando o macarrão Fala aí então Olha lá gente Ele está lavando O macarrãozinho está bonitinho Está al dente Ele está lavando Graças a Deus gente Ele está feliz E é isso que importa para mim Tira bem a água Vai para o lado de lá acende a luz de lá Ele está vindo para o fogo Você pega o que? Tempero eu acho Temperinho Ele já socou tá gente Esse tempero já está socadinho É alho É alho Ele já socou esse alho Ele A gente compra alho Ele soca Depois eu vou mostrar para vocês o pote aí É pote de arisco Mas é só o pote Dentro é alho Dentro é alho socado que ele soca com sal Olha lá ele está fazendo lá Eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês Ele está aqui olha Sazon Olha lá olha É alhozinho está vendo? Deixa eu pegar aqui para vocês verem Alho socado Sazon Está ali olha Pena que vocês não podem sentir o cheirinho Ele está deixando dourar o tempero Né Alisson? Ele falou é baixinho Vai ficar gostoso não vai? Eu acho que vai Vai ficar bem douradinho A pimentinha Massa de tomate É Sazon É Sazon Sazon Hummm Vou botar Sazon Vou botar Sazon Deixa eu ver se eu pego o rosto dele Tira um pouquinho do fogo e pega mais que o mate Para não agarrar no fundo É uma delicia Até dá vontade de comer Para não agarrar no fundo Para não agarrar no fundo Para não agarrar no fundo Essa coisa é bom que tem pedacinho de legume né Pode botar tudo É gostoso Pimenta Se fosse você botar um pouquinho Se fosse você botar um pouquinho Se fosse você botar um pouquinho Se fosse você gostoso Mas então pode não botar no seu prato Né? Gente esse é o nosso jantar Tá? Tem um cheirinho muito bom Né Alisson? Gente aqui nós temos dois fogões tá? Que o moço daqui de cima mudou e deu um para a gente Esse ficou para o Alessandro Aquele de lá ficou para mim Que aquele de lá já era nosso né Mas foi essas coisas que a gente tem aqui dentro de casa Nós não tínhamos não Foi o nosso vizinho daqui de cima Ele casou com uma senhora evangélica Ele também já era um senhor Aí ela já tinha a casa arrumada e tudo direitinho Aí ele deu os móveis dele pra gente Ele gostava muito da gente Da forma que eu sempre tratei Alessandro Entendeu? Aí ele deu Ele deu essas coisas Tudo que a gente tem aqui ó Misa Tudo, 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 tudo A gente não tinha nada não Eu acho que tem uns vídeos aí ó Que a gente só tinha isso aqui ó Nosso móvel era isso aqui ó Caxote Tá? Era esse que era nosso móvel Esse bujão também ele deu pra gente Ele deu dois bujões pra gente Tá? A gente tinha dois Tá? A gente tinha dois bujões Aí ele deu mais dois Ele deu esse móvel pra gente A gente só tinha geladeira Esse fogão Ó Os nossos móveis eram caixote Tá? Isso aqui também Esse móvelzinho aqui eu tinha Que foi uma prima que deu pra gente muito tempo Quando a gente veio embora pra cá Aí ó Tudo que tem aqui na casa Tudo, tudo Essa televisão não Esse computador também não Mas ó Isso aqui a gente achou Alguém jogou fora a gente pegou Isso aqui também Alguém jogou fora a gente pegou Na rua Foi até aqui na nossa rua mesmo Perto perto de casa Tá? E ó Ele me deu essa cama Ele me deu esse guarda roupa Tudo que tá aqui nesse quarto Ele me deu Eu tinha aquela caminha ali Minha caminha era essa aqui ó Caminha era um colchãozinho no chão Tá? Que era o meu Ó Mas foi tudo no móvelzinho que deu Esse sofá ele deu pra gente Esse aqui também ele deu A gente tinha nada não A gente Tem o amor de Deus na nossa vida Já fez Já fez meu filho? Ó Ele já fez Bota no prato No prato pra mim Filma o prato e desligar Aqui Hã? Manda um beijo pro pessoal O pessoal Pra gente encerrar o vídeo Né? Não sei Não fui mais Tu vai mandar um beijo pro pessoal O pessoal tá esperando um beijo seu E nem pareceu Por causa da janela Manda Ele tá rindo gente Manda aqui o que nem pareceu Ficou na frente da janela E de novo Peraí A claridade da janela Você quer ser o que? Modelo? Quer? Falou claro Gente eu vou mostrando mais uma vez O macarrão que ele fez Vai botar no prato não? Vou comer Então vou esperar ele botar no prato Ele falou que vai comer Ele vai botar no prato ó Ih tá pegando com educação Só porque eu tô filmando Quando eu não tô filmando ele vira panela tá gente Ficou chique Ele ficou chique gente Deixa eu ver pro outro lado Se eu fumo do outro lado Tá bom? Tá bom? Tá Experimenta um pouquinho e faz Hummm Se tá bom ou se tá ruim Tá? Ele tá mandando fumar o prato dele Ó Acho que tá aparecendo até a fumacinha aqui na câmera Pega a pimenta malha aí pra gente Ô a malha Patrocina a gente a malha Manda os produtos pra gente Manda umas receitas Que aí a gente faz E posta os vídeos e tal Aqui ó A malha Os produtos da malha são muito bons A gente gosta só dos produtos dela Mas A gente não conhece Muitos não né Porque A gente só conhece aquilo que a gente consegue comprar né Vai comer não? Vou Claro que eu vou Tá Vamos um pouco Vou comer Um pouco não Vou comer muito Beijinho pro pessoal Eu quero não desligar então Uhum Eu ia Não quero nem Tá vendo Uhum Gente Um beijo maravilhoso pra vocês Graças a Deus tá tudo bem Meu irmão Tá se alimentando Ele não Já Dois dias aí tava sem se alimentar direito Três dias É Mas já passou Muito obrigado pela oração de vocês Sabe Vocês se uniram em oração Vocês Vocês são Dez, cem, mil Dez mil, cem mil Vocês Vocês são demais Um grande beijo no coração de vocês Tô muito feliz Fica com Deus Eu sei que eu não tô de frente a câmera Mas vocês escutaram o que eu falei né Um beijão pra vocês Um beijo Um beijo Ok